Sejam todos bem-vindos a este vídeo. Eu sou Atanasi Wafinda e este é o canal de Artes e Cultura Wafinda. Hoje vamos visitar um jovem artista plástico, é isso. Mas o jovem teve alguns problemas sociais, alguns problemas da vida. Ele foi obrigado a paralisar a sua carreira artística devido a alguma dificuldade. Então nós vamos visitar ele e ouvir isso diretamente com ele, nem direito na primeira pessoa. Ele vai dizer porque que paralisou a sua carreira artística e porque que ele deu uma pausa. Então vocês vão estar aí comigo assistindo. Depois deixem qualquer palavra aí no comentário para ajudar o jovem, para motivar, porque ele está meio desmoralizado. Como eu disse, ele teve que paralisar a sua carreira artística. Então assista ao vídeo até o final. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa seu like e ajuda a família. Então meus amigos, já cheguei, estou aqui na banca. Vou perguntar a alguns colegas do jovem, nem sei que ele veio trabalhar hoje e para podermos localizar ele. Então estejam aí, assistam a este vídeo. Até já. Com licença, boa tarde. Como está? Bem, obrigada, não sei mãe. Desculpa mãe, gostaria de localizar Antônio. Não sei se conhece na banca de Antônio. Esse dia não está a trabalhar. Sim, não sei. Como estava a dizer? Esses dias não trabalha. Ah, o Antônio esses dias não trabalha aqui, não vem? Sim. Ah, mas tem informação se é que ele está doente ou alguma coisa qualquer? Acabamos de saber porque ninguém chegou na casa dele. Ah, está bem. Ok, ok. Muito obrigado por nos dar essa informação, né, que o Antônio não está. Então como podem ver, estava aqui a consultar uma das colegas dele, né, que vende aqui junto. Disse que o Antônio não está aqui. Faz dias que o Antônio não se faz presente aqui neste mercado, né, a fazer a sua atividade. Então nesse momento vamos nos dirigir até em casa do Antônio. Porque como já conhecemos, temos alguém aqui que vai nos encaminhar até lá. Então assistem esse vídeo até localizarmos o Antônio. Até já. Então como pode ver, você que está passando por alguma dificuldade, veja só um exemplo de Antônio. Ele não se deu tão bem assim nas artes plásticas e também não se deu muito bem ou não está se dando muito bem nos negócios. Mas ele continua a insistir e a persistir. Então você siga esse exemplo. Seja como o Antônio, qualquer dificuldade já quer desistir. Ah, meu irmão, continua. Seja como o Antônio. Esteja aí a assistir o vídeo. Eu vou até a casa do Antônio para tentar conversar com ele e você colher essa experiência com ele. Eu sei que vai te ajudar muito. Então já estou aqui em casa do Antônio e infelizmente ele não está. Mas fui bem recebido, né. Dei-me uma cadeira aqui e vou ficar sentado à espera dele. Mas antes vou mandar uma mensagem, né, para ver se ele responde e diz qualquer coisa. Mas vocês estejam aí assistindo o vídeo. Já estou aqui com o Antônio depois de ficar muito, muito tempo, né, atrás dele. Mandei mensagem, mas como o Antônio é muito respeitoso e carinhoso, respondeu a nossa mensagem e logo veio correr atrás de nós. Então, esteja aí, vou fazer umas perguntas para o Antônio pessoalmente e ele vai explicar o que está acontecendo na carreira dele. Tive informação, né, que você parou, parou de produzir suas obras, né, artística. Porque, na verdade, aqui na cidade você já estava projetado na arte, né, você já fazia alguma coisa e de repente já não estamos a ver novas obras e de repente um silêncio total, né, Antônio. Eu quero saber o que está acontecendo com o Antônio desistido da sua carreira artística. Você, talvez, encontrou uma outra área, né, por que você está a conhecer de verdade, Antônio? Praticamente, na minha área, né, artística, não desisti, né, digamos assim, que não desisti. Porque até agora, até agora, tenho essa habilidade e amo muito, né. São pequenas circunstâncias que me fizeram de afastar um pouco de arte, porque praticamente eu vinha há muito tempo a fazer aquilo que é arte. Então, eu ficava há muito tempo sem adquirir, quer dizer, sem nenhum apoio. Quer dizer, vinha uma pessoa dizendo que estou a fazer uma coisa boa, então, só que não chegava a ponto de ter um proveito a partir daquilo que eu fazia, né, que é arte. Então, aquilo me levou a uma conclusão de me separar um pouco do mundo artístico. O Antônio disse que ele não tinha proveito com as suas atividades artísticas. Quer dizer, que ele produzia, mas não conseguia vender, ou não tinha compradores, e ele só gastava. Então, já imaginaram você investir em um negócio que não tem rendimento? Isso é frustrante. Então, como vocês podem ver, há muitos talentos aqui, em África, mas não há patrocínio, não há ajuda, não há quem apoie, nem aquela mãozinha. Uma ajuda depende de uma palavra, algo parecido, mas aqui estamos a falar de algo físico. Algo físico ele produzia para vender, mas aqui, como não conhece o valor das coisas, não dão crédito, então não chegavam a onde comprar. Só fazer pequenos negócios, mas para tal, esse negócio, eu faço com um propósito. Sim, com um propósito, quer dizer, esse propósito é de ver se posso ter um pequeno fundo, de arregatar primeiro pequenos materiais, quer dizer, isso tudo vai converger com quadro, fazer esse tipo de coisa, quer dizer, isso tudo faço para ver se posso alcançar aquele nível de agradável. Como vocês podem ver, o Antônio foi muito, muito inteligente. Ele viu que a situação econômica, financeira dele não está muito boa assim, e a arte não estava a ajudar ele, não estava a ser muito rentável. Ele optou em abrir um pequeno negócio para ajudar a ele na aquisição de material, enquanto ele aguarda também ter aquela interação com o público, com os compradores dele, para ele estar num bom rumo de venda. Mas eu queria perguntar algo para o Antônio de uma maneira direta. Por exemplo, se você tivesse um apoio, um apoio seguido, de um valor significante ou de um material, você poderia voltar a trabalhar ao rumo como você trabalhava? Sim, 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 é verdade. Porque se nesse contexto chegar alguém e dizer que estou disposto a te alcançar ou te levar, você flutuar nesse mundo artístico, eu praticamente estou aberto, de mãos dadas. Estou disposto a deixar tudo, largar tudo mesmo, me entregar na arte, porque eu praticamente faço o que eu faço, mas sempre o que me aparece no fundo do meu coração, eu só desenhar, pintar, brincar com lápis, com pincéis. Isso sempre foi algo que alcançou muito o meu ser. Quer dizer, eu estou muito disponível de me entregar de corpo e alma para o mundo artístico. Eu vou fazer um convite ao Antônio e eu creio que vocês vão gostar, porque no próximo vídeo, ou num dos vídeos, o Antônio vai estar comigo aqui a fazer esta coisa. Se ele aceitar o nosso convite, Antônio, você aceita, a gente está junto, na minha casa, na minha atilheira, a gente monta uma sombra, uma tenda e nós pintamos uma tela ali ao vivo, sacudir a poeira, você topa? Sim, sim, exatamente. Então, pessoal, eu vou marcar com o Antônio a data, claro, consultando a agenda dele de trabalho. Então, consoante a agenda de trabalho do Antônio, ele vai disponibilizar um dia, ou vai informar que no dia xixi eu estarei livre. Então, neste dia, eu vou gravar um vídeo, o Afinda vs Antônio. Vocês vão ver ali uma pintura em campo livre, o Antônio a mostrar as suas habilidades. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, você que não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse conteúdo com os outros. Vamos estar juntos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!